Olá meninas, tudo bem? Hoje estamos aqui, viemos ver, você diz que não precisa, é Paula Fernandes. Então, onde é que a gente está? Estamos aqui no Casino do Estoril e vamos ver a Paula Fernandes. Então, de acordo que eu for podendo mostrar para vocês, eu vou mostrando. Agora, na entrada, eu não posso mostrar, não autorizam. Quando chegar lá, até que eu mostro mais um pouquinho. Até já! No Brasil também, sejam muito bem-vindos. Eu espero que essa noite seja especial para vocês, tanto quanto já está sendo para mim. Um ótimo jogo! Sucesso de reconhecimento e só depois de alguns anos que as coisas vieram acontecer para mim. Eu fiz 26 anos de carreira e sei que eu... Eu sei que eu tenho um caminho pela frente ainda, tenho muito para conhecer, muito para aprender. E eu tenho boas recordações do tempo que eu era criança, porque eu ouvia essas músicas de raiz que têm a ver com a minha essência sertaneja. Embora o meu mundo musical tenha se aberto e a minha música seja cada dia mais universal, eu não deixei a minha raiz para trás, eu não deixei de ser uma cantora genuinamente rural. E essas canções, eu queria poder compartilhar com vocês essa noite. Eu queria chamar aqui o meu sanfoneiro preferido para me acompanhar. Uma salva de palmas, a gente vai começar. 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 Eu vou lutar de um tempo, a coisa que nunca se acha Tudo vai me levantando, eu vou lutar de um tempo Eu sou lutar de um amor de Deus, e eu vou lutar de um tempo Sem você, soltando a sua vez, eu vou lutar de uma vez Eu sonho, eu me abraço Sem você Sou minha felicidade Sou minha capacidade De viver em mim Eu sonho, eu sou eu Eu sonho, eu sou eu Estou para te ver o meu abraço Desse meu amor e me peixa me Descultar de minha decisões Descultar de minha sorrência Descultar de minha dor No meu peito e bem Descultar de minha dor Sabe por quem? Eu crido Por saudar da sua par 87 Descultar de minha dor Só mais um segundo E por meus medis É Rio de Janeiro Neste meu coração A CIDADE NO BRASIL Sim, você Sou minha capacidade Eu digo que é comigo Sim, você Sim, você Sou minha capacidade Eu digo que é comigo Sim, você Sim, você Tem que ser assim Você tem o coração Eu já vou precisar Eu já sonhei Sou vida Agora eu vivo Sou Mas filho eu sonhar Com você Não faz Não vive Não precisa Eu digo que é preciso Eu nunca não estou Eu nunca precisar Eu nunca gosto Eu nunca gostei Você tem você Eu nunca acho Você tem que ser Eu nunca sei Eu nunca vou precisar Eu nunca vou precisar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL